Música No meio do gol, o jogo está 3 a 1 resolvido Alex Teixeira tem só 18 anos, bateu GOOOOOOOL O do Vasco Depois do ataque do Vasco eu digo, Alex Teixeira, Edmundo e Jean Livres Alex Teixeira caprichou GOOOOOOOL O do Vasco Alex Teixeira, número 7 Olha o Alex Teixeira, bom drible e tocou é gol GOOOOOOOL Do Vasco Classificado para a semifinal da Copa do Brasil Alex Teixeira Ele foi para cima, não foi tão obediente Lançamento longo para o Wagner Diniz na linha de fundo, faz o cruzamento para o Jean, o chute GOOOOOOOL É do Vasco Alex Teixeira Alex Teixeira O Vasco sai na frente no início do primeiro tempo Alex Teixeira oportunista Bem colocado 1 para o Vasco 0 para o Ipatinga Boa bola, Leandro Amaral Consegue o cruzamento para o Jean Passou Olha a chance do Vasco Toque Alex Teixeira Olha o gol GOOOOOOOL É do Vasco Alex Teixeira de novo O Vasco faz o segundo Alex Teixeira 2 para o Vasco 0 para o Ipatinga Paulo Cesar Vasconcelos Você vê que a jogada começa novamente pelo lado direito A marcação pelo lado esquerdo da defesa do Ipatinga É muito vulnerável E o Alex Teixeira finalmente vai desencabulando Vai lembrando aquele jogador das categorias de base Formado aqui no Vasco da Gama Marcação em cima dele ali do Ronaldo Angelique Fez bem a passagem Olha o Vasco chegando no toque O GOOOOOOOL GOOOOOOOL 1 do Vasco da Gama Vem o Vasco Alex Teixeira Já escapou do primeiro Vem o Alex Teixeira Tenta sair do segundo Fez a finta Puxou para o pé direito É o pé do chute GOOOOOOOL Do Vasco Alex Teixeira Número 11 Para a alegria do torcedor Do Vasco Marcando presença Aqui em Santa Bárbara da Oeste Aí o Alex Teixeira De lado lateral Favorece o Vasco Vai lá o Baiano Remessando para o Alex Teixeira Ele tem velocidade Vem o Alex Teixeira Tentou botar na frente Alex Teixeira ganhou um arme Saiu Ele bateu para o gol GOOOOOOOL O do Vasco GOOOOOOOL Tirou na primeira Bola voltou Alex Teixeira Limpou bonito Pode bater para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Vasco Buscando espaço ali na frente da área Quem sabe agora para o Vasco Lance individual dentro da área Vai pintar o gol Bateu GOOOOOOOL 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 1 do Vasco da Gama Alex Teixeira faz 1 para o Vasco 0 para o Fortaleza Ele driblou Entrou A bala vai sobrar aqui pelo lado esquerdo É o Ramon Fez o cruzamento Desvia o gol GOOOOOOOL 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 O do Vasco da Gama Alex Teixeira Abre a contagem no Maracanã GOOOOOOOL Também está chegando Quem sabe agora Aí a jogada agora com o Alex Teixeira Buscou para a direita Bateu Gol GOOOOOOOL 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 GOOOOOOL GOOOOOOOL Do Vasco da Gama Alex Teixeira 4 para o Vasco Alex Teixeira O Vasco pressiona, o Vasco quer o segundo A devolução para o Alex Teixeira, passou pelo Alex Dribblou dentro da grande área, bonito lance, bateu para o gol 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 É do Vasco Alex Teixeira faz o gol que pode ser o do título Alex Teixeira O Vasco virou Alex Teixeira 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 Obrigado.